Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo ou fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada Não sei uma estrela assim, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço ou a cobrança? Amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, que eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto pedido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias horras e covardia Periferias, vielas, justiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a falha que pratica o mal Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez, então Olha o castelo e não, foi você quem fez Eu sou o irmão do meu surto é de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tim, tim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos, quinhentos, então pra venter A alma guarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas De quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego, drama de estilo Pra ser se for, tem que ser e se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre é provar, sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Figi os ricos, mas eu não os que vem do gueto Eu visto o preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora Nessa história eu vejo dólar e vários quilates Falo pros mano que não morra e também não bate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Dessa estrada venenosa, cheia de mordeiro Pesadelo? É um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente sua frio Um pretinho, seu caderno era um fuzil Tchau, tchau Tchau Tchau